Está patente na Biblioteca Lúcio Corveiro da Silva, uma exposição que retrata a vida e a obra de Monsenhor Domingos Silva Araújo, personalidade reconhecida na cidade de Braga. Como é que surgiu esta iniciativa? Esta iniciativa surgiu ano passado em dezembro, na medida em que começarmos a pensar seriamente em estar, ou seja, louvar um pouco as nossas personagens bracarenses e as nossas festividades cíclicas, os nossos monumentos, tudo um pouco. Que exposição é que podemos encontrar aqui na Biblioteca e até quando é que está patente? A exposição vai estar patente até o dia 26 deste mês e vai fazer, digamos, cupos de curso da vida do Monsenhor. Desde que ele era estudante seminarista até à atualidade, através dos documentos que ele nos ofereceu, desde diplomas, fotografias, o seu cartão de jornalista, entre outros documentos. E depois toda a obra dividida em três partes, a ação social, o jornalismo, a religião e também as obras onde ele colaborou. Depois pensámos também em colocar uns cartazes com algumas frases célebres dele, que ilustrassem também um pouco a exposição, não é? Desde o cartão, algumas fotografias que pedimos ao padre Tiago Freitas, não sei até de nos fornecer. A ideia aqui é as pessoas terem uma noção, ou seja, percorrer a vida e a obra do Monsenhor Domingos da Silvara hoje. Legenda Adriana Zanotto